Eu já estou jogando cara, olha só moleque ótimo, Pokémon TCG Pocket E hoje eu quero ensinar pra você como você faz pra já instalar esse jogo cara E já começar a jogar antes da galera aqui no BR, então presta atenção E aí pessoal, belezeira, bicho, olha só, tô aqui ó, no Pokémonzinho, Pokémon TCG Pocket cara E sim, eu comecei a jogar, ó, eu tô gravando esse vídeo aqui ó, pra vocês verem aqui Hoje é dia 29 de setembro cara, comecei a jogar dia 28 de setembro O jogo liberou já fazem 2, 3 dias, só que não liberou aqui no BR cara E aí você fala, mas velho, você tá jogando como? Eu tô jogando cara, dá pra ver aqui ó, tem meu ursinho aqui, eu estou jogando lá na Nova Zelândia cara Eu estou usando VPN pra poder ter acesso, porque lá na Austrália o jogo já começou cara E eu quero mostrar pra você como você faz pra conseguir, já tá jogando cara O jogo já tá farmando suas cartas e já tá entendendo como que é a dinâmica E cara, eu vou falar pra vocês, eu comecei a jogar aí ó, faz pouco mais de 12 horas aí cara E na moral, o jogo me surpreendeu cara Eu não tinha tantas expectativas, mas tô achando o jogo até divertido Eu acho que tem muita gente do TCG tradicional que vai migrar pra cá cara Então faz o seguinte, eu quero pedir tua ajuda cara, se você tá acompanhando esse vídeo aqui Demorou cara, se inscreve no canal, dá essa moral, já dá o like Se você conseguiu instalar, já dá o like que o velho vai dar as dicas, os macetes E as dificuldades que eu tive pra conseguir instalar o jogo E você já vai saber já de prima pra começar ó, great no jogo Então bora lá, qual que é a manha pra conseguir instalar e começar a jogar? Primeira coisa, você vai precisar ter alguns aplicativos aí E o mais importante deles é esse aqui ó APK Mirror cara, você vai precisar dele pra conseguir instalar Senão, não vai enrolar cara E um outro, é claro que para conseguir jogar, você vai precisar do nosso ursinho Eu tô usando aqui o TunnelBear cara Você pode usar na verdade qualquer VPN Para conseguir jogar só, por enquanto, com VPN Até o jogo ser lançado no Brasil aqui Depois que ser lançado, não precisa mais, é óbvio E um detalhe aí você fala Mas velho, se eu instalar o jogo agora, jogando na conta da Austrália Quando o jogo lançar no Brasil, eu vou perder meus dados? Não cara, você consegue localizar o jogo no Brasil Falando que sua conta é brasileira Não é à toa que se você olhar Você pode ver que aqui ó, pra mim tá tudo em português BR cara, espera um pouquinho O servidor ainda é lento, etc Mas você vai conseguir ver que o jogo ele tá totalmente localizado em português Então, olha lá, pra você conseguir jogar Você vai precisar, você tá sempre com VPN, beleza? Então vamos lá, o que você precisa aí? Primeira coisa, e detalhe, aqui ó, é no Android O jogo já tá instalado, eu vou mostrar só o passo a passo que eu fiz E você precisa ter esses dois aplicativos já Mas olha só, primeira coisa que você vai precisar fazer É pegar o APK do jogo E gente, vamos ser franco Você vai colocar lá, APK Pokémon, ó, já tá aberto já Pokémon Pocket, cara E olha só, apareceram duas opções Aqui eu peguei o arquivo É dessa APK Mirror, cara Do próprio programa E você vai descer, ó Só um pouquinho ali Você já vai ter já aqui, ó Download APK Bundle Se você fizer o download do arquivo Você vai perceber que você não consegue instalar Porque é um APK M, cara É um APK, é um bundle Pra esse APK poder ser instalado Ele precisa de instalar um plugin também Como que você vai instalar ele? Aí que você vai utilizar o APK Mirror Quando você terminar de fazer um download Você vai lá no APK Mirror E vai colocar browns, fillings, né Os arquivos Vai permitir o acesso, cara Pra poder, né Pegar os arquivos do seu celular E já vai tá lá, ó Ó o arquivo aqui, ó Pokémon TCG Meu amigo, é só instalar Instalou, acabou Pronto Só que Para você conseguir logar Você vai precisar Antes disso Abrir o seu VPN E colocar, meu amigo O seu VPN Na Austrália Depois que o seu VPN estiver conectado Na Austrália Aí sim Enfim Você vai conseguir Abrir o jogo Vou até fechar o jogo aqui Cara, e assim Eu tô tentando ser o mais breve possível Mesmo, cara Que é pra você Fazer e ser rápido E eu vou contar assim Pra instalar aqui esse jogo Fazendo esse trâmite Cara, você vai levar aí no máximo 3, 4 minutos Detalhe Quando você for instalar o jogo Ele vai pedir pra instalar um pack De 500 megas, cara E isso às vezes pode demorar um pouco Porque, enfim Você vai estar com o VPN ligado Mas não tem segredo, cara Não tem dificuldade É só isso Você que usa Android Cara, é só isso E claro Você vai conectar Vai pedir pra fazer conexão com o Gmail Ou com a sua conta Nintendo Tá? Então não tem muita novidade, cara Está bem simples E o jogo está bem divertido Tá vendo que tá bem lento, cara O servidor tá bem lento Mas mesmo assim Na hora das partidas Esse tipo de coisa Ainda tá um pouquinho mais rápido Tá de boa Mas se você quer jogar, cara Essa é a manha Facinho Entra rapidinho Não tem novela, cara Só precisa de dois aplicativos Belezeira? Então, ó Aqui tá devagarzão Tá vendo aqui do lado Tá... Agora que foi Tá bem lento O jogo inteiro em português, tá? Mas, cara Tá um jogo bonito Eu já liberei algumas cartas Inclusive Já é possível a gente ter Algumas noções de pass Esse tipo de coisa Mas eu vou deixar isso pra outro vídeo Então faz o seguinte Se você conseguiu instalar Coloca nos comentários aqui Quais são as suas dificuldades A gente vai trocando a ideia Porque, velho Pra mim foi, ó Manhinha Instalei rapidinho Pra mim instalei também No celular da capivara, cara Então, ó Tá rolando filé Aproveita Instala também E vou deixar aqui o canal No Discord Onde você pode Fazer amizade com a galera, cara E poder fazer uma Trocação de papo Porque, posteriormente A gente vai poder trocar cartas Também no jogo Então, bora lá Veja aí Se você conseguiu instalar Coloca nos comentários A gente vai trocando ideia Belezeira? Valeu, gente É nóis